Hoje se fala muito da importância da participação das mulheres na política. Temos que ter mais participação e mais representatividade. Mas como tudo isso começou? Começou com o sufrágio feminino. Sufrágio, por definição, é o direito de exercer o voto. Sufrágio feminino, por definição, é o direito das mulheres de votar. O primeiro movimento, chamado feminista, começou no Reino Unido, na Grã-Bretanha. As mulheres que foram às ruas pedir o direito de voto foram chamadas de sufragetes ou sufragistas em português. Porém, a gente vai usar sempre o termo sufragetes por ser mais universal e também por ter uma peculiaridade. No início, as primeiras mulheres que foram à rua pedir ao governo a permissão para votar, elas sofreram muito preconceito e a sociedade as tratava de uma forma muito pejorativa. Então, o nome sufragete era uma forma muito pejorativa de você denominar ou chamar as mulheres que lutavam pelo direito de voto. As sufragetes, elas auto-se tutelaram sufragetes até para lidar com o preconceito. O movimento que inicialmente era pacífico, ele se tornou menos pacífico e começou a tomar as ruas, quebrando vidraças. A violência e a parte não pacífica foi aumentando e culminou em alguns incêndios. Nessa época, o confronto entre as sufragetes e os policiais se tornou iminente e várias sufragetes foram para a cadeia. Na cadeia, as sufragetes tiveram a ideia de juntas não serem tratadas como criminosas, mas sim como políticas. E elas iniciaram a greve de fome. A greve de fome, o governo não aceitou e obrigou a todas as sufragetes a serem alimentadas à força. Nesse momento, o movimento tomou muita dimensão e chamou e muita opinião pública se dividiu. Porque a forma de alimentar as sufragetes era com muita violência. Você colocava um tubo e um funil na boca das mulheres e isso as induzia a muitas doenças e muitos problemas. Então, a tensão aumentou mais ainda, o confronto aumentou mais ainda, que culminou na trágica morte de Emily Davison. Emily era uma sufragete que estava no auge do desespero. Já tinha sido presa mais de nove vezes, estava sozinha, desempregada e ela foi até a famosa corrida da Grã-Bretanha. Ela invadiu a corrida, entrou na frente do cavalo do rei e morreu atropelada. O que aconteceu? Foi um suicídio pela causa ou foi uma tentativa de colocar uma enxarpe no cavalo do rei? Não tem como saber ao certo qual foi a verdadeira intenção. Mas a enxarpe de Emily Davison hoje está no museu e réplica dessa enxarpe é vendida em todo o mundo, principalmente nos países do Commonwealth, com o escrito Voto para as Mulheres, Voto for Women. Principalmente nas datas comemorativas, você pode ver em vários países mulheres dos Lando, essa mesma enxarpe que Emily Davison morreu ao segurar. Ela se tornou assim a primeira mártir do movimento sufragista. Porém, não foi na Inglaterra que as mulheres ganharam o voto pela primeira vez. O primeiro país a dar o voto às mulheres foi a Nova Zelândia, pela liderança de uma britânica, Kate Shepard. Hoje, nossa querida Kate ilustra as notas de 10 dólares da Nova Zelândia. Então, hoje, não temos mais que lutar pelo voto feminino. Na maioria das democracias, quase todas as mulheres têm direito ao voto. Mas onde está a luta? A luta hoje está em termos mais mulheres na política e nós mesmos nos representarmos pelos nossos direitos e por outras conquistas.